Se liga que antes desse vídeo começar eu tenho um recado muito legal pra você que gosta de Smite Se você não sabe eu tô fazendo live streams todos os dias às 18 horas e também alguns dias de manhã Lá na minha página do Facebook que é facebook.com.br seriousjogador E lá além de gameplays muito legais de Smite, desafios que você pode fazer Durante essa semana eu também tô fazendo sorteio de algumas skins Então se você quiser ver uma boa gameplay de Smite, se divertir, aprender um pouco também E ainda tentar ganhar algumas skins aí, se liga na minha live stream facebook.com.br seriousjogador Vamos pro vídeo Galera, três dias atrás a Titanforge ou a Smite Brasil, mentira, tô ficando louco A Titanforge que é a empresa que administra o Smite juntamente com a Hi-Rez Ela fez um post ali dando pra gente um briefing do que vai acontecer nesse começo de ano no Smite Aí tá assim, Smite, o ano novo Feliz ano novo de todos nós aqui da Titanforge Games Com este ano novo chega uma nova temporada no Smite A temporada 6 que vai decretar que o Smite é o maior MOBA de todos os tempos Temos ali o patch 6.1 que vai ter uma estreia E vai ser o seguinte Para apresentar a sexta temporada planejamos três shows de atualização Que vão ser três, enfim, eles vão mostrar três datas ali, né? Esses três shows de atualização abordarão vários tópicos E juntos darão uma visão geral das mudanças que estão a caminho da sexta temporada Os shows de atualização acontecerão no dia 14, 15 e 16 de janeiro Mais popularmente conhecidos como Segunda-feira que vem, terça-feira que vem e quarta-feira que vem Então já marca na sua agenda aí E segue minha fanpage que a gente vai estar lá discutindo isso daqui ao vivo com a galera E debatendo esses assuntos porque a Smite Brasil é uma empresa Mentira, a Smite Brasil somos nós e nós estamos interessados na melhora do Smite Aí temos aqui um evento também com os desenvolvedores, tá? A partir de 8 de janeiro, mais popularmente conhecido como amanhã As terças e quinta-feiras de janeiro, excluindo 10, 22 e 24 de janeiro Faça fila com alguns dos desenvolvedores do Smite Enquanto eles transmitem ao vivo do nosso canal do Mixer Que é uma merda, né? Aqueles que derrotarem os desenvolvedores serão recompensados com o título de Forge Breaker Para usar com glória Derrotem os desenvolvedores, galera Dá taunt, zoa eles, faz tudo que é possível e fala assim pra eles Melhorem o Smite E teremos também um torneio da Titanforge durante a semana De 21 a 25 de janeiro Estaremos realizando um torneio Titanforge Onde nossos departamentos estarão disputando para ver qual time é o melhor dos melhores Sintonize para torcer pelo seu time favorito e veja a ação ao vivo Se tudo der certo e eu tiver tempo também Eu vou transmitir esse torneio da Titanforge E eu vou narrar porque muita gente gosta da minha narração Todo mundo fala que eu sou tipo o filho do Galvão Bueno Que merda Não sei se é elogio ou se isso daí também é uma zoação, né? E é basicamente isso, galera A sexta temporada do Smite tá chegando A Smite Brasil tá comprometida com a Smite Tá fechada com os players Tá fechada com a galera do console que tá chegando aí pra crossplay Vou bater muito neles e eu espero que eles também me batam muito aí Que a gente possa interagir, todo mundo bonitinho E a galera do Switch também que tá chegando aí Finalmente o Smite chegando ao Switch Que vai ser uma coisa bem interessante pro game Porque tem uma plataforma que tem muita gente jogando também Que é o Switch Tem muita gente que tem o console e essas pessoas chegando pro game Trazendo mais pessoas e vai ter mais conteúdo Sexta temporada eu vou atualizar a build de todos os personagens Sexta temporada eu vou fazer guias de todas as rotas da conquista Sexta temporada vai ter live streams incríveis jogando com vocês Sexta temporada do Smite vai ser maravilhosa pra Smite Brasil E você, o que você achou disso? Vai acompanhar? Vai seguir minha fanpage Sexta temporada, o que você espera? Eu vou fazer aqui